Música Dono de carga roubada não é considerado segurado no seguro facultativo de responsabilidade civil. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O dono da carga roubada alegou ao STJ que, por custear a contratação da empresa transportadora, deveria ter direito à indenização pelo sinistro. Argumentou ainda que o não pagamento da indenização securitária diretamente ao proprietário gera enriquecimento ilícito, tanto da seguradora quanto da transportadora, pois é ele o dono da carga quem terá que suportar o prejuízo. Porém, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. Para o colegiado, o proprietário da mercadoria transportada não pode ser considerado segurado, mas apenas terceiro interessado no contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa do transportador rodoviário desaparecimento de carga, RCF-DC. De acordo com os ministros, o segurado, nesses casos, é a transportadora. De acordo com o relator, ministro Velas Boas Cueva, o vínculo contratual é entre a seguradora e segurado. No processo em análise, foi verificado que a transportadora descumpriu as condições contratuais, não ativando durante o percurso os equipamentos de rastreamento. E tal circunstância faz incidir a cláusula de isenção de responsabilidade da seguradora. Mesmo diante da comprovação da responsabilidade civil da transportadora pelo desaparecimento da carga, O pagamento da indenização securitária não é automático, devendo haver a regulação do sinistro, oportunidade em que será verificada eventual perda da garantia, como nas situações de agravamento do risco, bem como o devido enquadramento do caso em alguma cobertura. Para o ministro, o furto de mercadoria transportada é sinistro de responsabilidade civil contratual, tendo o dono da carga assumido o risco da escolha do transportador. O relator ponderou que o proprietário, em paralelo ao seguro pactuado pela empresa transportadora, poderia ter contratado o seguro próprio, o seguro de transportes, com o qual ele passaria da mera condição de terceiro prejudicado para de segurado.